Os estados nordestinos têm um desafio diferenciado no campo da proteção aos direitos humanos de grupos vulneráveis, sobretudo da juventude e da juventude negra. A elevação dos números de homicídios incidentes sobre essa população traz para nós uma necessidade na avaliação de casos e principalmente no pensar estratégias coletivas e nós achamos que o diálogo com os demais estados, não apenas no que diz respeito à reversão da violência letal, mas no que diz respeito às demais situações de violação aos direitos humanos e também outros espaços voltados à promoção dos direitos humanos é fundamental para que a gente fortaleça essa razão.